Então hoje eu vou estar mostrando os dois jogos que estão gratuitos esta semana pela Epic Games. E aí eu tive um pequeno problema aqui, eu vou estar mostrando o que você vai ter que estar fazendo para poder estar rodando um desses jogos que não funcionou. Eu vou abrir aqui, a minha Epic Games já está aberta, então ela está dando o Insurmontable, meio complicado de pronunciar, mas eu acho que é assim mesmo, e o XCOM 2. Nenhum desses jogos são repetidos, então ela está dando. Semana que vem, dia 21 de abril, ela vai estar dando o Amnésia, o Herbert e o Haver Bond, então mais dois joguinhos bem bacanas aí. Esse Insurmontable, ele não funcionou. Quando ele abre, ele pede para você fazer login e fecha. Então o que eu fiz aqui para poder estar funcionando? Uma solução bem simples, foi modificar a versão de Wine em WineVerso. Eu coloquei aqui o LUTGE Proton 7.8. Somente isso que eu fiz aqui, os anti-cheats ligados aqui e tal. Então essa foi a única modificação. Como você pode estar fazendo isso rápido, simples e fácil? Eu vou estar mostrando aqui, tem vídeo no canal, mas eu vou mostrar aqui rapidinho. E aí você vai procurar no Google, aqui é o primeiro link da Vidotec. É só clicar nele aqui, vir em download, baixa esse cara aqui. Depois que você baixar, você vai lá onde você baixou, dá dois cliques nele e ele vai executar. Primeira vez ele vai pedir ali, se você quer executar. Depois você vem aqui em LUTGE mesmo, adicionar o INGE GE 7.8. Ele já vai estar aqui, você vai dar um install. Ele vai fazer a instalação bem rapidinho, ok? Depois que você fizer a instalação, você pode vir aqui e vai dar um player. Cadê? Aqui. Esse jogo não funciona o controle pelo estilo, mas vou deixar o controle ligado para a gente poder estar vendo. Com o LUTGE 7.2 ele deu problema, ele foi efetuar login e aí ele não efetuava, ele fechava o jogo aqui nesta hora. Pronto. Com o LUTGE 7.8 ele funcionou. Vocês estão vendo que ele está dando uma travada aí, mas é só você aguardar. Pronto, está vendo? Agora ele foi. O controle realmente não funciona. Eu vou vir aqui, nós temos as opções, música, resolução, está 1080, ele está no ULTRA pelo estilo de jogo. Vou dar um OK aqui, eu vou deixar do jeito que ele veio. Eu vou dar um continuar aqui, que eu já tinha começado. É rapidinho, o vídeo rápido aí, para você poder estar vendo aí como você vai jogar e para você não perder o resgate de jogos aí. A minha biblioteca na Epic Games só está crescendo, cada dia a mais. Então, esse é o estilo de jogo, eu acho que é aqueles estilos de jogo que você tem que ir, né? Bom, deixa eu colocar aqui. Ele está rodando aí a cento e pouco, não é um jogo pelo estilo, né? Não é um jogo pesado, vou ser sincero, eu não curto muito isso. A câmera... Deixa eu ver como é que é. Ah, é aqui, ó. Opa! Ok, pessoal. Então, você pode estar explorando aí, você está vendo que o jogo está funcionando, o carinha vai estar indo e voltando. Como é que é isso? Ok? Eu vou dar uma voltar ao menu principal. Esse jogo também não é tão grande. Eu vou sair aqui do jogo e eu já mostro para vocês o quanto de armazenamento ele vai consumir aí na sua máquina. Ele é 2.24 GB. O XCOM 2, ele é bem maior. Ele é 32 GB, ok? E o XCOM 2, eu também apenas dei play nele aqui. Ele não teve problema nenhum. Inclusive, ele funciona com o Lutris 7.2. Ele vai pedir aqui, se você quer o XCOM 2 ou o War of the Choices. Mas eu vou colocar no primeiro mesmo. Também é aquele estilo de turno, né? Jogo de turno, você bate, corre, corre, bate, tal. Apanha. Para ser sincero, não faz muito meu estilo. Bom, vocês viram que ele fica assim, ó. Quando você... Ele não fica... Ele fica em modo janela. Mas vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver o meu mouse aqui. Pronto. Com o mouse, ele não ficou. Então, nós vamos vir aqui em opções. Toda vez que eu abri ele, ficou com esse problema de tela cheia, tá? Eu vou pôr vídeo aqui. Eu vou colocar Borderlands, Windows, Window Edge. Bom, e mesmo assim, ele não ficou, né? Ó, ele não tá ficando. Eu vou dar um Alt Tab aqui. Pronto. E agora ele ficou. Mas você vai entender, né? Vai, vamos lá. Mostrar aqui. Vídeo, então, ele tá em full screen. Desabilitei o Vsync. Graphics. Ele tá tudo dessa forma. Eu não mexi, tá? Eu deixei do jeito que veio. Eu apenas desliguei o Bloom aqui. Tem gameplay e interface. Esse jogo, pelo jeito, ele não tem legenda nem áudio em português do Brasil. Vou salvar aqui. E vou dar um New Game. Esse aqui eu nem joguei. Vou deixar desta forma aqui mesmo. Bom, eu dei uma fulada ali. Tá? Vou pulando aqui. E aí, aqui. Tutorialzinho, né? Bom. Então, eu tenho que selecionar o cara aqui. E aí, eu me perdi aqui porque eu clico aqui, ó. E o cara não vai. Ó, eu sei que eu tenho que selecionar o cara aqui. E tenho que pôr ele lá. Mas, literalmente, o jogo não vai, tá, pessoal? Eu não sei aqui o que que acontece. Ó lá. Select pra me selecionar a posição, né? Então, seria selecionar o cara aqui. E colocaria ele ali. Mas, eu não consegui jogar, tá? Sinceramente, tô apertando qualquer um dos dois botões do mouse. Só tem dois, né? E ele não vai, tá? Mas o jogo tá funcionando. Se você gosta desse estilo de jogo aí, eu vou falar que eu não tenho muita paciência, não. É um jogo de estratégia, né? Se eu não me engano, eu acho que é de turno. Aqueles jogos que você bate, apanha, bate, apanha. Às vezes, você tem a vantagem de bater do mais duas vezes. Ok? Então, todos os jogos estão funcionando. Eu vou Exit Desktop aqui também. Pra gente poder ver que o jogo finaliza sem problema nenhum. Esses dois aqui foram dados semana passada, né? O Dead by Light, ele não funciona. E o GTA aqui, eu tô baixando. Pra poder ver como é que ele tá se comportando, ok? Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Pra você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho